Esquiva 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 Miga tá tenta se encostar Esquiva Tocou o bamba pra me atirar, tá má fio com tudo querem estragar Esquiva Você veja não vá pegar Aqui toma na tala Toma na bala Você veja da bola Esquiva Eu tô esquivar bala Esquiva Você veja da bola Esquiva 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 É 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 Cê não sou como é que essa vibe tá É muito táxi, não vou chegar Tô tenta brincar com o quê? Meu dança é grande, não tá entendendo Inveja que é só com cangole Eu tô distante, não tem me fé Andei, andei Cê tá tenta se encostar Esquiva Tocou tempo pra me atirar, tá má fio com tudo querendo estragar Esquiva Cê inveja não vai pegar Esquiva Aqui tá uma na tala Esquiva Tá uma na bala Esquiva Cê inveja dá bola Esquiva 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 E eu tô a esquivar bala Esquiva Tá esquiva tala Esquiva Cê inveja dá bola Esquiva Esquiva Skiba 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 Miga tá tenta se encostar Esquiva Tocou temba pra me atirar, tamo afio com tudo querem estragar Esquiva, você inveja não vai pegar Esquiva Aqui tá uma na dala Esquiva Tá uma na bala Esquiva A você inveja da bola Esquiva 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 Eu tô a esquivar bala Esquiva Tá esquivar dala Esquiva A você inveja da bola Esquiva 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 A você cochina